Olá você do signo de aquário, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a sua leitura mensal da Café Amancia a sua leitura da Borra do Café para o mês de outubro de 2020 vamos ver quais são os conselhos, avisos e previsões da Café Amancia para vocês nesse mês de outubro está aqui a nossa xícara limpinha, não é isso? e vamos preparar aqui então o café para a gente colocar aqui na nossa xícara e assim então fazer a leitura à medida que eu vou colocando aqui o café na nossa xícara você vai mentalizando aí positividade aí para o seu mês de outubro tá bom? vamos lá, preparando bom gente, vale lembrar que essa é uma leitura geral para várias energias, várias pessoas pode ser que o que sai aqui não bata com o seu momento atual se isso acontecer eu sempre, sempre recomendo que você dê uma olhada no seu signo ascendente no seu signo lunar para que você possa ter mais mensagens aí para o seu mês de outubro, tá bom? não se esquece também de dar uma conferida na leitura das cartas porque na leitura das cartas também tem outras mensagens para vocês e você que está chegando agora no nosso canal e ainda não conhecia nosso canal aproveita, já deixa o seu like, se inscreve, comenta, compartilha ativa o sininho para você estar recebendo os nossos vídeos sempre, sempre em primeira mão você que já é inscrito, meu muito obrigado, gratidão imensa e vamos lá então para a nossa leitura da Café Amancia vamos ver o que se formou aqui na nossa xícara tá aqui, olha só vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui para esse mês de outubro bom sendo o signo de aquário esse mês de outubro eu vejo vocês muito preocupados com o futuro sem pensar no presente é necessário vocês estarem aqui, agora, no presente muitas vezes você visualiza as coisas, pensa, sonha, planeja mas nem sempre dá certo ou sai como você quer tá bom? muitas vezes é necessário você ter um pouco mais de paciência principalmente nesse período que a gente está vivendo, né e viver o hoje, viver o agora, tá dar atenção para as pessoas que são importantes dar carinho para quem, né, de alguma forma aí está sempre ali procurando por você procurando pela sua atenção, tá bom? é um mês onde vocês precisam estar alimentando em você o desejo, sim, de um futuro de melhorias mas sem tirar o foco do presente, tá certo? não sofra por antecipação muitas vezes vocês sofrem por antecipação e isso é um sinal ruim para vocês então tenta viver o presente ou agora, tá bom? esteja mais presente, principalmente na vida das pessoas é um mês que traz aqui muitas descobertas, tá a possibilidade aí de você encontrar dinheiro, tá? dinheiro inesperado, dinheiro na rua às vezes você vai andando, se encontra, né então veja aqui a questões relacionadas a isso é muitas vezes você saindo até você ficar de olho, tá? para ver se encontra enfim, tem muitas dessas questões aqui de dinheiro inesperado nesse mês de outubro é um mês de valorizar as pessoas que te amam que te acolhem, tá? pai, mãe, tá bom? fazer visitas sempre que necessário a essas pessoas, né que são importantes para você dar carinho, atenção, tá bom? não se preocupar apenas com o futuro com o trabalho, com o dinheiro, não tenta se preocupar também, né com os sentimentos, com as pessoas, tá bom? é um mês aqui que muitos de vocês podem passar por uma uma certa um certo problema, tá? e fazer uma tempestade no copo d'água tá? é preciso muitas vezes sim ter paciência, ter calma tranquilidade para resolver as coisas com serenidade, tá bom? nada de fazer tempestade no copo d'água nesse mês de outubro tá bom? vamos se valorizar vamos valorizar os caminhos as oportunidades que serão concedidas para vocês nesse mês de outubro tá bom? lá mais no meio do mês vocês podem sentir uma uma certa solidão, tá? por conta justamente de que você está muito focado em outras coisas está muito desligado então você acaba se afastando das pessoas consequentemente se sente só tá? então é uma coisa que vem saindo desde o comecinho se reaproxime das pessoas porque você precisa disso de pessoas de contatos tá bom? é um mês onde você precisa seguir muito a sua intuição a sua intuição ela vai falar muito forte para você esse mês de outubro tá bom? para que? para que você possa decidir tomar decisões importantes para você tá bom? levar não somente as decisões pela emoção mas sim pela razão pelo que é necessário o que precisa ser feito tá bom? é um mês excelente na parte do trabalho do dinheiro sim tá bom? é um mês que eu vejo aqui vitórias e principalmente gente aqui muito trabalho muito trabalho aqueles que estão desempregados é um mês onde vocês vão poder deixar um currículo e ter uma oportunidade de ser chamado ser chamada para fazer uma entrevista então vá à luta que esse mês está muito favorável tá bom? então gente é isso espero que vocês tenham gostado dessa leitura se você gostou deixa aquele like comenta compartilha e principalmente se inscreve no nosso canal caso você não seja inscrito não seja inscrita tá? ativa o sininho para você estar recebendo os nossos vídeos sempre sempre em primeira mão eu desejo um excelente mês muita paz muita saúde muita alegria a gente se vê logo mais tchau tchau até mais tchau 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 tchau